A gente é muito amigo, a gente sempre foi muito amigo há vários anos E a gente ia muito à casa da Luísa, tomar sopa e pegar os cachorros Ia à casa do Pedro, ficava com o violão, ouvindo música e falando E dando risada até altas da madrugada e bebendo vinho E daí a uma certa altura do campeonato a gente falou Bom, por que a gente não, né? Vamos fazer um show nosso, todo mundo junto A gente sempre admirou mutuamente nossos projetos e deu muito essa vontade Daí a gente pensou, o que a gente gostaria de cantar? Começou a listar algumas músicas, que eram de outros autores Chegou a essa vontade inicial Muitos de nós temos trabalhos individuais e projetos separados E além das nossas carreiras individuais, outros projetos juntos Então a gente gantei com a questão da composição, com o tempo E com o tempo é exatamente a criação do nosso trabalho, das nossas músicas Então nesse momento a gente teve vontade de fazer alguma coisa Cantando autores, cantando coisas do canconeiro brasileiro Internacional Enfim, com coisas conhecidas ou não Mais ou menos Contemplar grandes compositor com a música E aí listando essas canções que a gente começou a ver A gente começou a perceber do que elas falavam E a maioria das canções eram canções de amor, quase todas E daí a gente falou, isso criou uma postura para o espetáculo A gente faz um espetáculo de amor a três Um triângulo amoroso de amor e amizade Que tivesse um pouco esse formato peça e show Que tivesse um pouco de diálogos, um pouco de leituras e literatura e tudo isso Junto com as canções E aí a gente foi escolhendo outras canções com essa temática amorosa Para construir um show em quatro atos Que é o encantamento, a dúvida, a ruptura e o recomeço com um prólogo e um epílogo Então acho que é essa a estrutura E também era uma coisa meio óbvia, gente, sabe? Era um momento na semana que era o respiro, sabe? A gente trabalhava o bravo lá A gente vai se encontrar em esse gostoso A gente vai só ouvir coisas que a gente gosta Durar coisas, a gente não vem com o sinônimo de uma noite gostosa O refúgio, era um lugar para a gente parar de falar dos nossos trabalhos, das nossas construções Dos nossos problemas Ou falar com amigos, né? Mas meio que era um refúgio, era um apé, era um óbvio, era uma descansa, um paralelo, um marginal Escreve, escreve Então começou como ele é isso E na verdade, mesmo que tome proporções Que a gente tenha uma oportunidade, claro, que tem um menores É esse lugar ainda na nossa vida, né? De fugir, de escada, de pau De remanço De remanço